E aí pessoal, estamos fazendo um serviço aqui, esticando a linha, as fitas aqui para fazer o gotejamento de milho de uma água salobra, vamos fazer o teste hoje a gente vai plantar uma carreira, daqui a um dia se não chover, a gente vê se nasce nascendo aqui a gente, olha já está molhando aqui, vou abrir essa outra aqui começou a pingar também, mesmo no Kipá com a armada aqui, eu vou quebrar ele aqui, depois eu arranco meu pai já ligou lá a bomba do poço, já está chegando água aqui na caixa, olha o barulho soltando o gotejo aqui toda noite, o cara solta uma caixa, toda noite aí fica o milho de luxo, olha só pingando, aqui tem, e der certo na água salobra a gente, bota milho aí logo logo aí para fazer esse lajo esticar essas linhas aqui, tem dois mil metros para a gente esticar aqui nesse terreno todo é certo, a gente vai plantar uma carreira, para ver se nasce nascendo, que água salobra o cara fica meio desconfiado mas vai dar certo, fé em Deus e Nossa Senhora vai dar tudo certo Deus é maravilhoso demais pessoal, vocês acompanham o vídeo aí, daqui a pouco eu mostro mais detalhes aí vejam, e economiza água, olha, essa aqui praticamente está molhada, para hoje já estava certa aqui, se tivesse o milho aí, vamos ligar bem pouquinho já estava certo, olha o barulho, aí tem que desligar já já, a caixa está quase cheia, é melhor desligar, ela está zoando em cima já, só quando nós botar as linhas aqui e abrir é que, é que liga vai ligar ali, mas tem que abrir, porque a gente está botando as linhas ainda, botando e despejando para ver, acompanha o vídeo aí pessoal olha pessoal, já esticamos um rolo aqui ó, um rolo de mangueira, já liguei, mas foi a caixa da água, já secou, olha interessante demais, olha o sistema aqui ó, então vamos esticar o outro rolo ali, o rapaz já foi ligar a caixa lá, vamos deixar ela molhando aqui, acho que na gente está destruindo a água, a gente está pelo menos vendo as fitas, o ventado, zoando um pouco, daqui a pouco vamos plantar uma carreira para fazer o teste, e aqui já está engatado aqui o outro rolo, já trouxemos um um lá de bachá desse, desse novo, é dois rolos que eu comprei, dois rolos de fita, vamos puxar ele aqui, e já já, a gente vê a produção aí para vocês daqui a pouco eu vou plantar ali, vocês acompanham o vídeo até o final, vou mostrar, a gente plantando, a forma que a gente vai plantar vocês deixem seu like aí, compartilhem para que mais pessoas, vejam o nosso vídeo, e vamos fazer o teste, o carro é um pouco salobra, vamos fazer o teste, ver se dá certo, se der certo vamos plantando aqui, se não der, a gente planta outra cultura, talvez capim, mas isso aqui para capim, está muito perto das linhas, mas a gente planta assim mesmo, planta na sequência aqui, só um galho, cada linha assim, vamos plantar a cova, vamos fazer alguma coisa, vai ter que, a água graças a Deus é muita, vamos ter que arrumar uma cultura para ela, o milho, o capim, palma também dá certo, mas aqui, como a gente bota as ovelhas no final do ano, esse cercado aqui, que ali no barreiro, tem muito pasto, a gente bota as ovelhas no final do ano, para a gente plantar, a gente tinha que cercar, pegar lá, fazer a cerca aqui, pelo menos não parando com a ovelha, isso aí, esse pecilho aí também, mas vamos pular aqui, mas acredito que vai dar certo o milho, a primeira cultura que a gente vai fazer o milho, o vento está um pouco atrapalhando, a gente vai plantar o milho para fazer silage, a primeira cultura, mas se não der certo, a gente vai ver outras, o capim eu já tenho certeza que dá certo, e a palma eu tenho certeza, mas eu queria milho, porque a gente vai plantar a capim lá embaixo, na raiva e a palma, já tem lá em cima, tem que ter as três culturas para balancear a alimentação dos animais, a gente está fazendo essa ideia aqui, mas se não der certo, as plantas que já tem, pronto pessoal, acabamos de esticar as fitas aqui, levar água com força, não tem água para aguar mais do que esse trecho aqui não, para quem der muito, aí vamos deixar, pegar um bocado d'água na caixa aqui, para o vento não tirar ela, os dois mil litros d'água já desceu aqui nessas fitas, aí plantamos duas carreiras aqui, essas duas primeiras, plantamos elas, porque testar, ver se nasce, se não chover, e nascer aqui, semana que vem a gente planta tudo, e se chover a gente já planta tudo também, deixar aqui, ver aqui o que acontece, para vocês se inscrevam aí no canal, deixem seu like, comentem, compartilhem, e torçam para a gente aqui, logo logo, ter milho, aqui assituado, e ligado, valeu pessoal, tchau e obrigado, ficou bonito, não foi? as linhasinhas tudo certinho, isso que é bonito é quando tiver o milho veredinho aí, combina essa terra,